A frente fria se afasta da região sul do Brasil, mas a presença de áreas de instabilidade ainda provoca um pouco de chuva até o final desta semana entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com algo em torno de 30 milímetros. Também chove na faixa norte do Brasil, com volumes que podem superar os 70 milímetros em Roraima. E ainda tem previsão de chuva ao longo da faixa norte e também leste do nordeste do Brasil, onde o acumulado vai ficar em torno de 70, 100 milímetros e alguns modelos de previsão indicam até acima de 200 milímetros de chuva, o que mantém os riscos para inundações e queda de barreiras. No centro do Brasil, por enquanto, o tempo segue seco. No período que vai do dia 29 até o dia 3 de julho, continua a chover no extremo norte do Brasil, ainda tem chuva ao longo da costa do nordeste e, mais uma vez, deve chover na região sul do Brasil na próxima terça-feira, mas de maneira menos intensa e mais rápida.